Meu nome é Ian, do Nascimento Barros, tenho 15 anos. Sempre foi um sonho para mim desde pequeno ter o nome dele na minha certidão. Ele é meu sobrinho, eu peguei ele, tinha um ano e três meses de idade. Através de uma interlocução, de uma conversa com o Sr. Luizinho, agendamos a sessão de mediação extrajudicial híbrida, que contou com a participação da genitora e que também manifestou e reconheceu a paternidade sócio-afetiva do Sr. Luizinho em relação ao seu filho Ian. Moro em Campo Grande, trouxe para Goiás, Goiânia, né? E lutei para legalizar ele, não foi fácil até hoje, não conseguia, né? E a falta de uma certidão de investimento para mim sempre foi uma muita dificuldade na minha vida, como para viajar, fazer matrícula em escola. E agora com esse projeto, meu pai tem nome, foi um sonho realizado. Foi uma coisa bem mais rápida do que entrar na justiça, um sentimento que não tem palavras para descrever, porque sempre foi um sonho meu ter o nome dele, que é do meu pai, independente seja adotivo ou não, ele é meu pai. E ambos saíram muito satisfeitos e muito felizes, reconhecendo inclusive a eficiência do serviço da Defensoria Pública, e de uma forma eficiente e muito rápida conseguiram fazer o reconhecimento dessa paternidade no documento. E eu não tenho palavras para descrever a minha felicidade hoje.